Olá, ótima noite pra você. 7 horas 20 minutos. Curitiba está de volta à bandeira amarela depois de mais de 4 meses. Na prática, algumas mudanças adotadas a partir de agora tornam menos severas as medidas de combate ao coronavírus. Vamos, de pronto, conversar ao vivo com a Camila Andrade, que já está preparada aqui. Porque, Camila, agora bares, cinemas voltam a funcionar, assim como o comércio aos domingos. Boa noite. É isso mesmo. Uma boa noite pra você, escola. Boa noite a todos que nos acompanham. E essas medidas já passam a valer amanhã, viu? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas são possíveis graças a uma melhora em índices, como, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI e também a taxa de transmissão do novo coronavírus. A gente lembra que elas resultam naquela nota de 0 a 3, pra gente saber em que bandeira a gente está. E, atualmente, Curitiba está com 1,7. Na semana passada, pra você ter uma ideia, estávamos em 2. Mas vamos ver, na prática, o que essa diferença que parece sutil representa, escola? Olha só, a partir de amanhã, então, eventos corporativos pra até 100 pessoas estão liberados. Teatros, cinemas e bares podem funcionar com 50% de ocupação. Também retornam aqueles espaços pra práticas esportivas coletivas. E os shopping centers e salões de beleza, que já podiam funcionar ao longo da semana, agora também podem abrir aos domingos. Mas, atenção, seguem suspensas as casas de shows e baladas, também eventos esportivos com público, mostras comerciais e feirões, as tabacarias e as reuniões sociais com mais de 50 pessoas. A Prefeitura aqui da capital também manteve o toque de recolher entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã. Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa atual de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva está em 81%. E desde o início da pandemia, escola, a capital já soma 245.062 casos da Covid e 6.274 curitibanos já perderam a vida pra doença. Nas redes sociais, o prefeito Rafael Greca pediu cautela. Ele disse, escola, que a cidade ainda não voltou à normalidade. Eu volto com você. É esse o pensamento da maioria. Nós precisamos pensar assim, Camila, até porque a taxa R, que é a taxa de reprodução do vírus, está muito próxima do 1, que indica a aceleração da pandemia. Então é bom que as pessoas fiquem atentas, não é hora de relaxar, não. É um voto de confiança que todo mundo precisa usar com consciência. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E nesta quarta-feira, dia 7 de julho, você vai ver...